Olá, eu sou o Lucas Antônio e seja bem-vindo para mais um vídeo e vamos falar aqui das minhas expectativas para Jurassic World Dominion, mas antes se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder as notificações e mil perdões por esse vídeo estar saindo um pouco tarde, mas bora para o vídeo. Bom, eu estou esperando muito desse filme, eu estou achando que ele vai ser o melhor da franquia Jurassic World, obviamente ele nunca vai superar o Jurassic Park 1, né? Ele tem o mérito de seu primeiro filme e ter sido o mérito de ter sido dirigido pelo Steven Spielberg. Eu queria que o Jurassic World Dominion fosse dirigido pelo Steven Spielberg, mas vai ser dirigido pelo Cory Terrell, mas enfim. Bom, eu quero ver mais aparições de novos dinossauros, porque eu sei que vai aparecer novos dinossauros no filme, mas eu quero ver mais dinossauros novos nos dias atuais, não só os Atrociraptors e os... e também os Giganotossauros. Quero ver mais dinossauros como o Edmontossauro, talvez, ou até tipo, novos dinossauros do Bico de Pato, poderia aparecer... até o Coritossauro poderia aparecer de novo, né? nessa franquia, que ele só apareceu lá no Jurassic Park 3, só correndo dos raptores, junto com os protagonistas. Eu queria ver mais dinossauros novos. Também eu quero ver desenvolvimento dos personagens, mais desenvolvimento contando mais da história desses personagens. Tipo, contando a história do Owen até essa chega... contando a história do Owen, porque pra quem não sabe, o Owen era da marinha. E poderia contar aquela teoria que ele poderia ser aquele moleque lá do Jurassic Park 1, que na hora que o Dr. Alan Grant se aborrece com aquele moleque, ele conta como os raptores caçam, e aí o moleque fica aterrorizado. Mas eu não acredito nessa teoria. Mas eu acredito em outra teoria de que o Owen tava na marinha e resgatou o Alan Grant, o Eric Kirby e a Amanda e o Paul Kirby. Por quê? O Owen trabalhava na marinha e a marinha resgatou os protagonistas de Jurassic Park 3. Ou seja, talvez ele tenha trabalhado. Talvez ele tenha resgatado eles. E também eu quero ver mais do grupo principal, do grupo principal da trilogia original, né? O Dr. Alan Grant, L. Sattler e o Malcom. Poderia aparecer outros personagens também da antiga franquia, como as crianças, Alex e Tim, o Bill, o Billy, na verdade errei, o Billy. Poderia aparecer o Eric. Bom, obviamente eu acho que esses personagens não vão aparecer em Domínio, mas se eles aparecessem ou serem citados, seria muito maneiro. Imagina o Alan Grant conversando com o Owen, conversando sobre a Blue. Imagina o Owen falando que, ah, vamos resgatar a Blue, transportá-la pra uma nova ilha e pra ela viver junto com os dinossauros. E o Alan Grant, obviamente, obviamente, eu fui falando que o Owen é maluco, que ele treinou uma Velociraptor. E, obviamente, ele teve pesadelos com esse Velociraptor. No caso, o Alan Grant, ele teve pesadelos com Velociraptors. Tanto por causa do Velociraptor, tanto por causa de Jurassic Park 3 e Jurassic Park 1. Então, seria muito maneiro vendo o Alan Grant meio que mudando de ideia com o passar do filme, percebendo que a Blue é diferente. Bom, também poderia mais aparecer mais a... Caramba! E poderia aparecer mais da Rex, né? Porque a Rex, ela teve pouca participação no segundo filme. Eu entendo, porque ela não era tão relevante, porque o foco era na Blue e em alguns novos dinossauros. Ela não era tão importante, mas nesse filme, talvez, ela tenha uma importância maior. Por causa que, talvez, vai ter uma briga entre a Rex e o Giganotossauro. Então, vai ser muito importante ela aparecesse. E meu pai acabou de flatular. Mas, enfim. Por que que eu coloquei esse ponto? Ah, meu pai acabou de peidar. Enfim. Por causa que, se vocês ouvirem o barulho, foi meu pai, tá? Enfim. Também poderia aparecer mais das Ilhas das Cinco Mortes. Poderia aparecer uma das Ilhas das Cinco Mortes. Porque, talvez, a Ilha Sorna vá aparecer em acampamento jurássico. Eles poderiam apresentar novas ilhas. Fora das Ilhas das Cinco Mortes, como a Ilha Pena, a Ilha Mota, a Ilha Moita, a Ilha Tacano e outras ilhas. Bom, pelo menos, são essas aqui que eu lembro de cabeça. E a Ilha Nublar não faz parte das Cinco Mortes. Não faz parte das Ilhas das Cinco Mortes. Não faz parte. E, então, poderia apresentar essas ilhas. Ou elas sendo citadas. Ou eles viajando para essas ilhas. E meio que levando os dinossauros lá do continente para essa ilha. No caso, para uma das Ilhas das Cinco Mortes. Ou não, né? Talvez elas nem sejam citadas e nem apareçam. Mas, né? Também, eu quero ver... Quero ver também o espinossauro. Bom, isso já está na cara. Que talvez o espinossauro apareça em Jurassic World Dominion. Bom, já estão teorizando que ele pode aparecer em acampamento jurássico. Mas, eu acredito que o espinossauro que vai aparecer em acampamento jurássico. Não seja o mesmo espinossauro de Jurassic Park 3. Acredito que ele tenha uma nova coloração. E tals. Talvez. Bom, porque aquele espinossauro lá de JP3. Ele era um adulto. E ele foi criado, se eu não me engano, em 1999. Ele tinha uns três anos. É um 1998. Se eu não me engano, ele foi criado em 1999. Então, eu acho que talvez o espinossauro apareça nesse filme com uma nova coloração. Ou seja o mesmo do JP3. Mas, já está meio que na cara que talvez ele vá aparecer em Dominion. Também, eu quero que tenha novos personagens do filme. Não só tendo personagens dos filmes antigos e referências e tal. Poderia ter novos personagens. Bom, mas... Também, eu quero que o Giganotossauro, ele apareça muito no filme. Tipo, eu espero que ele seja um dinossauro bem aproveitado. Espero que em duas horas de filme que talvez o Jurassic World Dominion tenha duas horas de filme. Bom, o Jurassic Park 3 é o único filme que só tem uma hora. Eu acredito que o Giganotossauro seja bem aproveitado. Espero que ele seja bem aproveitado no filme. E ele tenha uma batalha épica contra a Rex. Imagina a Rex lutando contra o Giganotossauro. Pá, pá, pá! Seria uma luta épica. A luta de dois titãs! E eu também estou esperando aparecer os Brachiosauros. Porque, para quem não sabe, os Brachiosauros da Ilha do Blar não foram extintos. Eles ainda conseguiram pegar três. Três Brachiosauros. Então, a espécie ainda está viva. Então, pelo menos, eles vão conseguir se reproduzir. E aí, talvez, ele aparecesse em Dominion. Mas, provavelmente, ele vai aparecer pouco. Na verdade, não. Porque o Colin Trevorrow disse que os Brachiosauros vão aparecer mais nesse filme. Então, já estou bem feliz. Também, eu espero que apareça... Também alguns personagens... Que também apareça... A Biosyn. Para quem não sabe, a Biosyn... É... É... A Biosyn... Ela é uma empresa rival da Ingen. Que é liderada pelo Lewis Dodson. Aquele cara que contrata o Dennis Nedry. Para conseguir pegar a lata de barbazol. No caso, os genes de dinossauros. Que eles colocam dentro da lata de barbazol. Para meio que resfriar os genes. Se não levar a tempo... Os genes vão ficar mortos. E aí, vai ser inútil. Para conseguir fazer dinossauros. E talvez o Giganotossauro... Ele foi feito pela... Biosyn... Em segredo... Para poder, né... Destruir esses dinossauros. E aí, ganhar todo o crédito. Imagina... O Lewis Dodson... Junto com os seus cientistas... Criarem o Giganotossauro... Para destruir e matar... Todos os dinossauros que estão no continente. Para conseguirem levar todo o crédito. E caso o Giga saia do controle. Eles vão lá... Chamam o Zeus para poder matar esse bicho. O que provavelmente... O que provavelmente não vai acontecer... É que o Giga não vai sair do controle. Provavelmente ele vai sair do controle. E espero que o Giganotossauro... Tenha seu visual... De Jurassic World Evolution. Eu sei que o visual... Lá de Jurassic World Dominion... Na verdade, aquele visual de Jurassic World Evolution... Está meio desatalizado. Mas eu gosto muito daquele visual. É o visual definitivo... Do Giganotossauro... Na minha opinião. Tanto que vocês já viram a minha opinião... Naquele vídeo... De qual é o melhor visual... Do Giganotossauro. Vão lá assistir aquele vídeo... Que vocês já vão ver... Qual é a minha versão favorita. E eu quero ver... Nos dias atuais... O Giganotossauro... Com esse visual. Porque eu acho ele muito bom. E... Então eu espero isso... Que aconteça. Espero que isso aconteça no filme. Ah... Também... Tomara que apareça... O Apatossauro. O Apatossauro... Ele apareceu no filme... Mas... Ele só apareceu um pouquinho... Mas espero que ele tenha uma cena própria... Que nem foi no Jurassic World 1. Bom... Naquela cena... Que o... Que a Indominus... Matou aqueles Apatossauros... E aí o Owen e a Claire... Aparecem pra confortar... Aquele Apatossauro... Que tava morrendo... E pelo menos... Ela morrer feliz... No caso que... O Apatossauro é uma fêmea. Também... Eu acho que... Acabei de resumir... As minhas expectativas... Pra Jurassic World Dominion... Espero que... Tenham gostado... Bom... Eu tô com algumas expectativas também... Bom... Por exemplo... Os Atrociraptores serem bem aproveitados... Eu gosto bem... Eu já gosto do visual deles... Da coloração... Principalmente que eles lembram... A coloração de alguns raptores antigos... Como os raptores de grados... E os raptores do Jurassic Park 3... Pelo menos as fêmeas... Que eram brancas... Então... Espero que tenham gostado... Se tenham gostado... Se inscreva no canal... Ativa o sininho... Pra não perder as notificações... O vídeo tá meio... Um pouco longo... Bom... Bem mais longo que eu esperava... Eu esperava que tenha uns 10 minutos... Mas já era meio esperado... Que o vídeo ia ficar meio longo... Bom... Também espero que a Blue... Apareça um pouco mais nesse filme... Bom... A Blue foi necessário... No segundo filme... Mas... Eu queria aparecer... Mais cenas dela... E tomara que ela se junte... Junto com a Hex... Pra matar a... O Giganotossauro... Também... Eu queria que aparecesse mais cenas da Mosasauro... A Mosasauro... Não foi tão útil lá no segundo filme... Mas eu acho que... Não vai ter tanta cena... Da... Da Mosasauro... Mas eu acho... Se ter algumas cenas muito maneiras da... Mosasauro... Eu vou ficar bem feliz... Bom... Finalizo o vídeo por aqui... Espero que tenham gostado... Acho que consegui resumir as minhas expectativas... Pra Jurassic World Dominion... Eu acho que esse filme vai ser o melhor filme da franquia... Jurassic World... Nunca vai superar a trilogia original... Obviamente... Mas eu acho que ele vai ser melhor do que... Os últimos dois filmes... Da franquia Jurassic World... Bom... Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo... E do que que você tá... E do que... Se você tá animado pra Jurassic World Dominion... Se você... Vai querer ver... O filme... Ou... Ou se você... Resumir aqui também... Suas expectativas... Aqui nos comentários... Pra Jurassic World Dominion... Eu sou Lucas Antônio... E tchau! Tchau!